Música Sou Eliane Raimundo Oliveira, sou professora de educação infantil. Meu nome é Maria de Luz Bamos Marneiro, estou na função de gerente de educação inclusiva, no município de Cabral Pernambuco. Meu nome é Mazzarelli de Souza, e sou professora do atendimento especializado educacional. Nós temos um currículo muito rico, onde não trabalhamos mais com conteúdos, e sim com campos de experiência. Nós juntamos uma trilha baseada nos campos de experiência, e um dos principais campos de experiência foi a empatia, que é trabalhar no eu, no outro e no nós, respeitando as diferenças. E aí nós pensamos na fala do Eliane Raimundo. O maior desafio foi construir algo que beneficiasse as crianças de uma forma rica em aprendizado, mas também no brincar, na audicidade. E aí foi muito interessante, porque o ambiente virtual, ele trouxe uma nova forma de aprender, no tempo remoto, algo que eu ainda não tinha vivenciado, juntamente com os outros colegas do curso. Conversamos com os pais, para eles se realizarem, porque quando estava sendo de forma, eles estudando remotamente, nós precisávamos muito da companhia e da interação com os pais, da ajuda deles. Amigo! Muito bem, meu amor! Aí vamos colar. Colar? Vamos colar nesse primeiro quadradinho. E aí começamos a planejar os objetos, a montar a maquete. Quando a gente visualizou a maquete, ficou mais claro para a produção, mas mesmo assim ainda era desafiador. Então aí a gente saiu da comunidade procurando caixas com um tamanho maior, para que as crianças pudessem tocar e não caíssem da mão, para que eles sentissem e vivessem um mundo mágico. Deixamos ele à vontade, pegar as fantasias colocadas na cadeia, escolher o rato, o leão, o corpinho. Tinha uma música de aquecimento com orientações sobre a trilha. E aí após o aquecimento, as crianças começavam a trilha. Tem uma rua no meio do caminho, onde eles iriam parar e escutar a história. É a fábula do leão e do ratinho. E aí mais para frente tinha o semáforo, tinha uma fogueira. O semáforo acendia as cozinhas, indicando que podia ter perigo. E perto dessa fogueira soltava o áudio dos caçadores, conversando um com o outro e queriam pegar o leão. Continuaram a trilha. Nesse percurso viram uma ponte. Todos os estudantes passaram, uns passaram caminhando em pé, outros passaram agachados, outros precisaram da nossa ajuda para pegar na mãozinha deles. prosseguiam a trilha e perceberam que o leão estava preso. E aí o ratinho prontamente foi lá e roeu, né? A rede que prendia o leão. Ajuda, ajuda! Levanta, leão, que o ratinho me salvou! E a gente pensa que o estudante, às vezes, porque ou é pequeno, ainda é criança, ou porque tem uma deficiência, que é o caso de João Guilherme, que tem paralisia, não ia conseguir. Pelo contrário, ele desafiou todos os obstáculos que tinha na trilha. E todos poderam participar sem a gente perceber que não teve barreira. Meu nome é Franciel Malves Silva, sou mãe de João Guilherme. Achei uma ideia ótima, muito bacana. E pra João, acho também muito ótimo. Ele tenta falar, né? Demonstrar ali que está gostando, falar o nome dos objetos, dos desenhos mesmo que tem aqui. O desafio foi se construindo com esses saberes de todos juntos, com a escola, a comunidade, toda a comunidade escolar e a comunidade do bairro. Viva o Ratinho, que salva o Leão! Viva! 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 Viva!